Música Palmeiras em Ação, Irley Maia, MD Produções Marcião Dias Os nossos tópicos, viagens, informação e curiosidade Estamos aqui na Avenida Humberto Mendonça Aqui na esquina da Praça da Bíblia, na loja Noel Celulares A sensação de Palmeiras e Goiás O único endereço onde você encontra os celulares da linha Xiaomi Não sei se falei o nome certo, quem sabe é ele Noel, satisfação mais uma vez Desta vez com o canal Irley Maia Palmeiras em Ação e MD Produções Opa, boa tarde a todos, né? A satisfação é minha de receber vocês aqui mais uma vez Na loja Noel Celulares, né? E é isso aí que você falou Nós temos aqui sim os mais avançados aparelhos da linha da Xiaomi É o Note 9S que acabou de chegar E o Note 8 de 128 GB de memória Gente, você não está entendendo Acabou de chegar, celular top Para fazer aquela selfie, aquela foto, aquele vídeo É a linha Xiaomi, né? Exatamente, é um dos que vem com as câmeras mais avançadas Câmera de 64 MB, né? Então, você aí que gosta de divulgar o seu comércio também Então vem na loja Noel Celulares e compra um aparelho desse que você não vai se arrepender Está em promoção esse mês Para você ter uma ideia, esse celular da linha Xiaomi Ele foi lançado, foi lançado no mercado para ser o principal concorrente do iPhone E segundo os comentários que a gente vê, inclusive nas redes sociais Já está quase que superando E aqui na loja Noel Celulares, você encontra em várias configurações aí do Xiaomi Depende aí a quantidade de memória, não é isso? Exatamente, nós temos de 32, 64, 128 GB de memória Então vem aqui, vem fazer uma visita E escolher o seu Xiaomi A sensação do momento é em celulares Nosso amigo Noel Celulares Nós temos aí, através do nosso canal Aproveitando, você que nos acompanha Inscreva-se em nosso canal no YouTube Canal Irley Maia Palmeiras em Ação E MD Produções Marcião Dias Que está aí, do outro lado da câmera E a gente tem feito aí várias matérias Vários vídeos com o produtor rural No comércio E eu quero te fazer uma pergunta, né Que é inevitável Nós estamos aí no período de pandemia aí do coronavírus O uso do EPI, né O equipamento de proteção individual É a máscara, a orientação das nossas autoridades O Noel está usando também Estou com aqui, ó A chamada 3D Mas fala pra gente, Noel Você, comerciante Como tem enfrentado aí esse período de pandemia? Isso, temos enfrentado com preocupação, né Mas também com otimismo, né E com Deus na frente Com certeza vamos vencer essa pandemia O mais rápido possível Depende de cada um de nós Cada um fazer a sua parte Lavar as mãos E quando precisar sair Usar sempre a máscara Clientes da loja Pode entrar Pode ficar à vontade aí Tá com a máscara bonita lá Do Flamengo Aquela lá é a top das top, né Aquela lá é linha de frente Danielzinho, o bonitinho também tá por aqui É cliente da loja Noel Celulares Nós estamos aqui Você já acompanhou nas imagens aí Como a Sion fez Vários, né Várias É uma variedade De repente pra você comprar pra você mesmo De repente pra você presentear alguém Toda linha de celulares Capinhas, né Carregadores Cartão de memória Bonés Fone de ouvido Óculos Mochila A camisa do seu time do coração Você encontra pelo menor preço É aqui na loja Noel Celulares É ou não é? É isso aí, meu amigo Maia Muito obrigado Pela presença de vocês aqui Mais uma vez Em nossa loja aqui Estão sempre à disposição E fica a dica pra você Ó Fácil você encontrar a loja Eu vou chegar aqui pertinho do Noel Pode, né Já passamos ali o álcool gel É fácil Você vem na Avenida Humberto Mendonça Chegou aqui na esquina da Praça da Bíblia Mostra a imagem aí, Marcelo Chegou aqui na Praça da Bíblia Essa loja aí Loja Noel Celulares E Palmeiras em ação E MD Produções Junto com você E nós indicamos Valeu? Valeu Muito obrigado Uma ótima tarde Quero agradecer a todos os clientes Que confiam no nosso trabalho Nos nossos produtos aqui São produtos de qualidade Muito obrigado a todos os clientes Que compram aqui na loja Noel Celulares É só dar aquele like Compartilhar Inscrever no nosso canal E tá valendo Até a próxima